Olá, meus amores! Já temos novidades. Agora, campanha 4, o Outlet da Avon. Vem comigo? Vamos ver? Começando com o kit, dois delineadores laranja, precinho joia, R$ 7,98. Mais delineador, rosa brilhante, lápis delineador, e vamos ver o que tem mais. Mais delineador retrátil, laranja neon e marrom. Mais paleta para sobrancelhas. Agora, Renew Primer, transformador de pele. Paleta de contorno e de definição beige. Corretivo para esconder as nossas olheiras. Precinho tá bom, é o de sempre. Promete que esconder as olheiras. Para todas as cores, vamos descendo mais. Voltou o batom Ultra 8 em 1, vermelho rubi, rosa nude. Precinhos normais. Mais abaixo, nude médio, rosa e laque e coral urbano. Mais 8 em 1, nude máximo, vinho fashion e roxo intenso. Agora, esculpe, rosa e terno. Líquido materializado. Precinhos estão razoáveis. Mais 8 em 1, agora, vermelho pleno. Também, nude máximo. Ultramate, orquídea, uva. Pimenta, pimenta, pétala, rosa queimado. Cor bonita. Agora, o famoso 2 em 1. Tá? Precinho, tão interessante. Continuando, materializado, rosado, cristalino. E, orquídea, arrasanteante. Precinhos, joia. Mais, hidratantes. Vermelho amor, vinho e macarão. Mais, cereja do bolo. Eus metálico. Vinho glamour. Prata paetê. Mais, chocolate estrela. Agora, esmaltes da Procolor. Nude sutil. Rosa absoluto. Rosa moderno. Vermelho. Azul infinito. E também, outra cobertura, hortelã. Mistérios do destino. E o que eu adoro, o Andrômeda. Mais, pincel com centro profundo. Mais, kit de pincéis marmorizados. Agora, vamos para a perfumaria. Com a pomada modeladora, exclusiva. Aquavibe. Maracujá. Atletion. Precinho, joia. Tem R$ 5,99. Legal. Mais cristal. Lavanda light. E musk mais marine. E musk mais marine. Precinhos razoáveis. Esse cristal lavanda light. Olha, o preço está joia, viu? R$ 6,99. Agora, vamos corpo e banho. Kit 2 sabonetes encanto. Será que são duas caixas de sabonete? Ou duas unidades de sabonete? Está a dúvida? Kit encanto. Loção e refil. Loção corporal hidratante. Radiante e espontânea. Abaixo, mais refil. Radiante e espontânea. Loção corporal hidratante. Radiante e espontânea. 200 ml. Que é o nosso PIB. Presentinho da campanha 2. Do 22. Loção iluminadora. R$ 9,99. Vamos que vamos. Desodorantes. Aerosol. Precinho. Joia. Onduit. Aqui, footwork. Para os pés. E depilatório. Beauty. Mais abaixo. Guarçã. Geo hidratante e refrescante. Encanto. Sabonete cremoso. Sedutora e ousada. Gente, o Precinho está maravilhoso. Também da Radiante e espontânea. Entendo eu que seja a caixa de sabonetes. Quatro unidades. Agora, rosto. Que é kit. Kit duas pinças. Imagem errada. São duas pinças. A colete. Dia creme facial. E aqui, precinho de uma pinça. Prata. Mais pinça. Com extrator de cravos. Agora, para casa. Aqui, vários preços. Vamos dando nossa olhadinha. Essa máscara inaladora. O preço está caindo. E eu estou gostando de ver. Vamos ver abaixo. Produtos do Mickey. Legal. E é isso aí, meus amores. Estamos vendo o Outlet. Campanha 4 de 2022. Agora, com as rasteirinhas cruzadas. Bocassim. Mule. E voltando. Os jeans. Várias cores. Modelos. Legal. Bacana. Compressora. Vários modelos. Aqui. Vamos vendo. Descendo mais. Calcinhas. Camisetes. Calcinha Control Plus. Vamos descendo mais. Bote Scoop. Aqui, calcinha Scoop. Preto. Gente, o preço está maravilhoso. Maravilha. E aqui. Olha, as calcinhas parecem ser tão confortáveis. Dej, PM, GG. Adorei. E vou querer. Cintas Control Plus. Vamos ver. Abaixo. Mais. Agora, essa calcinha alta, fio, reduxe. Olha, isso pra mim chega até a ser uma ofensa. Deve ser uma calcinha, tipo, horrível de usar. E o preço, pior ainda. Bermuda. Mas, é a opinião minha. Desculpem. Eu dei a minha opinião. Bermuda super alta. Redux. Cinta Redux. É isso aí, meus amores. Estamos finalizando o nosso Outlet. Agora, com a linha infantil. Esse porta quebra cabeça, é o que eu vou fazer. Esse porta quebra cabeça, frose. Precinho 4,99. Jóia. É, tem coisas boas. Que bom, né? Que bom para nós. Mais tênis. Mais tênis com os nossos queridinhos. Toalha de lancheira. E é isso aí. Para deixar nossos pequeninos felizes. Sabonetes. Tênis. E terminando com embalagens presenteáveis. Agora, realmente, estamos concluindo o nosso Outlet. Campanha 4 de 2022. E agora, vamos ver as ofertas do Sona Internet. Vem comigo? Loções corporais, perfumadas. Que se você for ver no Best Friday, os preços estão melhores do que aqui. Mas vamos ver o que. Aqui, esse Mari Fantasy Óleo Corporal, no Best Friday, dá por R$ 7,99. Tá? E aqui, por R$ 18,99. E aqui, por R$ 18,99. E aqui, vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E beijos da Carmel. E aí 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 E aí